Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Nesse vídeo vamos falar de Nayara Azevedo e DJ Ives. A cantora foi um podcast e surpreendeu todos ao falar do produtor musical e cantor. Vem entender este caso, mas antes do vídeo de um assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sino, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Pois é, rapaziada, vamos falar de Nayara Azevedo. Antes mesmo de algumas pessoas comentarem qualquer coisa aqui embaixo, eu gostaria de deixar bem claro que este vídeo é um vídeo que já tem dois meses, porém eu não debati ele aqui no canal, mas foi um vídeo que eu estava dando uma pesquisada aqui no YouTube e fez eu refletir bastante sobre as palavras da cantora sobre o DJ Ives. Lembrando a todos que ela não julgou mesmo, simplesmente ela não julgou e nem apoiou o DJ Ives e falou algumas palavras que não só cabem para a DJ Ives, mas para várias pessoas. Enfim, como vocês sabem também, Nayara Azevedo já tem um vínculo com o DJ Ives, que ela lançou a música Me Chama de Mozão, uma música que foi lançada há sete meses atrás. Foi logo ali quando aconteceu essas coisas, porém o que chamou mais atenção ainda sobre Nayara e DJ Ives, antes do meu dia eu mostrar o vídeo que ela falou sobre o DJ aqui para vocês, é que pelo contrário de vários cantores, ela não apagou o vídeo da plataforma digitais e nem muito menos foi lá e ocultou os comentários. Então assim, ela está de parabéns por isso, a música hoje já está batendo em mais de dez milhões de visualizações, eu mesmo sou um cara que eu não acostumo muito a acompanhar a carreira de Nayara Azevedo. Mas bom, porém, depois disso que ela falou, cara, eu confesso que eu vou começar a acompanhar mais a carreira dela de perto. Enfim, eu vou mostrar aqui para vocês um trechinho da entrevista que ela deu lá no 011 Podcast, eu vou deixar na descrição aqui o link da entrevista completa para vocês irem lá e conferir. Enfim, eu vou mostrar o trecho que ela falou. Eu vi que você pronunciou lá o caso do Ives lá. Então, eu não julgo ninguém, sabe? Eu acho que não existe justificativa para agressão, e não é só do homem contra a mulher, mas também da mulher contra o homem, tem que existir o respeito entre o ser humano. Então assim, é erradíssimo a postura dele de ter agredido ela, até gravei uma campanha falando sobre, óbvio que eu sempre vou levantar a bandeira, a minha bandeira, que é a mulherada, né? Que é o respeito, a mulher se libertar, porque a gente nem deve entrar muito a fundo nesse assunto, porque é uma ferida assim muito profunda. Mas só te respondendo quanto a isso, não cabe a mim julgá-lo. Sinto muito pela atitude que ele teve, ele está pagando, da forma como a justiça acho que deve ser, não sou eu que vou apontar o dedo e falar nada mais sobre esse assunto. Desejo felicidade para ambas as partes, principalmente para a criança, que tem um inocente ali envolvido. Desejo felicidade para a Pâmela, e por que não um recomeço para ele? Ele que acerte as contas dele com Deus, e a gente deseja que todo mundo, de fato, fique bem, né? Tudo que a gente manda para o universo volta para a gente. Então, só energia boa para todo mundo. Top, top, top. Muito bom ouvir isso, muito bom. Sim, é sobre isso. É sobre isso, porque às vezes a internet, cara, é um espaço onde as pessoas podem sentar em cima do rabo e apontar para o rabo do outro. Então, a gente falar isso é muito importante, porque... Não tem forma nenhuma de agressão, nem verbal, nem ataque na internet. As pessoas têm que parar de destilar isso, né? Às vezes, um tapa dói menos... Que uma palavra. Que uma palavra. Quando as pessoas dizem assim, ah, fulano agrediu, fulano não sei o que, erradíssimo, não tem que existir agressão. Mas e a palavra de ódio que você destilou contra a vida da pessoa? Ah, tomara que você morra, tomara que a sua mãe morra. O que não aconteceu esses dias, gente? Ontem, antes de ontem, se não me engano, um rapazinho tirou a própria vida por ataques homofóbicos, entendeu? Pelo que entendi, ele postou um vídeo no TikTok e aí teve vários ataques homofóbicos dele. Isso, é sobre isso, entendeu? É agressão. Ninguém foi lá e colocou uma faca e tirou, e deu um tiro nele. Mas o ódio que destilaram em cima dele, no psicológico dele... Foi um incentivo. Foi um incentivo. Então, pare de destilar ódio sobre as pessoas. Isso é responsabilidade afetiva, pai. Tem que pensar no próximo sempre. Se colocar no lugar do próximo sempre. Eu não posso te falar uma coisa que eu não gosto de escutar. Tá ligado? Então, é um assunto muito delicado, né, mano? Muito. Muito delicado. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Nayara Azevedo, ela dando uma aula do que é ser ser humano em nosso país hoje. Em um país, em um mundo hoje em que as pessoas só querem julgar através das redes sociais. Tem muitas pessoas que chegam no seu direct, falam inúmeras coisas lá no Instagram, pode ser em plataforma digital que for. Aí, vai lá, julga o DJ Ives por aquilo que ele fez, e, ao mesmo tempo, chega e faz coisas muito piores do que é que tem de gente que faz coisas piores. Chega no comentário, ah, você é um lixo, você merece morrer, como Nayara Azevedo falou ali. Qual a diferença, cara? Julgar, gente, não cabe ninguém julgar ninguém, velho. Eu acho que a justiça maior é a justiça de Deus. Então, assim, Nayara Azevedo está de parabéns aí pelas palavras dela e, porra, ela merece muito sucesso. Lembrando a todos que esse vídeo já tem dois meses já, eu resolvi resgatar esse vídeo, por quê? Porque ela não é uma daquelas pessoas que querem surfar do hype depois que o DJ Ives foi solto, não. Desde antes mesmo aí, ela foi uma das poucas pessoas que não apagou o vídeo do YouTube e dá pra ver nessas palavras dela aí que ela não estava do lado de ninguém, ela apenas estava sendo parcial com aquilo que ela falava. Claro, ninguém vai apoiar tais situações, mas como vocês viram, um vídeo de dois meses atrás, antes do meu DJ Ives ser solto, ela não sabia nem o que ia acontecer, porque na época a notícia estava no ápice, as pessoas só julgando e ela não fez diferente e foi lá e falou belas palavras. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam aí das falas de Nayara Azevedo. Muito obrigado por você nos assistir até aqui, espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Não se esqueça de assistir os videozinhos que estão aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes, com certeza você vai gostar demais. Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!